Ores E mais importante Você tem pré-requisitos Você primeiro precisa fazer Uma Chain Quest Para conseguir a sua arma Épica de nível 580 Quando você chega no 60 O seu Gear Score Geralmente é por volta de 500 580 Já é um upgrade gigantesco Tá bom? O grande problema É que para conseguir Essas armas épicas Você precisa De uma longa Quest Aqui estão as armas Nós estamos no site New World Database Você coloca aqui Pela realidade épica Nível 580 E você escolhe Por exemplo Eu já fiz a Quest do Machadão E agora eu vou fazer da Machadinha É o Azuri Ravager Beleza? O Machadão que eu peguei Foi o Reformation Nesse Machado aqui É um Machado muito bom Para o nível 60 Gear Score 580 E você precisa completar Essa Quest Para fazer a Quest lendária Beleza? Então a gente vai Por exemplo Para a Quest do Machadinho Você clica aqui Ali embaixo tem Que a Quest para fazer o Machadinho É o Forging De Azuri Ravager Ok? E o Pré-requisito São todas essas Quests aqui Você só pode craftar Essas armas lendárias Essas armas épicas Quando você estiver no level 60 E com pelo menos 10 De maestria Porém antes do level 60 A partir do level 50 Mais ou menos Você já pode começar Essas Quests aqui Que são as Quests De Great Cleave Ou Grande Fenda Então vai para a Grande Fenda E faz todas essas Quests Vai te economizar 2, 3 horas Na hora de você começar A fazer essas Quests Essas armas épicas Porque todas essas São pré-requisitos Antes de você fazer Uma Dax Estratagem Você não vai conseguir fazer Nenhuma dessas armas lendárias Eu já tenho Uma Dax Estratagem Feito Então eu vou lá E consigo A minha Machadinha Essa Quest aqui Popa No mapa Forging De Azuri Ravager Aqui dentro do jogo É só você abrir O mapa Que você vai ver Mais ou menos Pelo mapa Algumas Quests Espalhadas E essas Quests São as Quests Responsáveis Por te dar aquela recompensa Aqui por exemplo Tem Gather the components To make the legendary Ice Gauntlet Então essa Quest aqui É da Ice Gauntlet Da manopla de gelo E essa Quest aqui É o Forging De Azuri Ravager Que é a Quest Para você fazer O Azuri Ravager Beleza? Como eu tenho Level 20 Na Ice Gauntlet Apareceu a Quest De fazer A Ice Gauntlet Lendária E tipo É puxado É uma Quest Pesadíssima Que você tem que Reunir vários materiais Vários drops Lendários E levar para um Ferreiro Fazer Beleza? O Ferreiro na verdade É um NPC Que fica lá Em Shattered Mountains Então Azuri Ravager Eu estou aqui na frente Do NPC Você pode ver Que é um NPC Que fica meio Escondidão Mas uma vez Que você É o Tibi Fowler Tibi Fowler Que está aqui Me dando a Quest Para fazer Azuri Ravager É uma Chain Quest Beleza? Então é puxado Explore Brightwood E tal Aí eu vou ter que Descer aqui em Brightwood E completar Uma série de Quests Para ele me dar A Machadinha 580 É puxado Uma vez que você Tem a Machadinha 580 Essa Quest completa Vai aparecer no mundo Também Uma Quest Para a gente fazer Machadinha Lendário Para a gente fazer Machadão Lendário Enfim Quando você vai Avançando essas Quests É engraçado né Porque durante essa Chain Do Madak Estratagema Aqui Primeiro você ganha Um Machado Branco Depois você ganha Um Machado Verde Depois você ganha Um Machado Azul E por último Você ganha Um Machado Roxo 580 E por último Depois você vai fazer Outra Quest Para ganhar O Machado de 600 Que é O Machado Lendário Beleza Então esse é o esquema Tem muita gente Que está confuso Para caramba Essas aqui São todas as Quests Que te dão Os itens né King's Defense Te dá um escudo Chamado Torre do Rei Reformation The Reformation Te dá o Machado Reformation Blessing of Rains Te dá o Torrent Que é o Arco O Clameral's Vox Vai te dar o Mosquete O Arian of Frozen Lament Vai te dar a Rapieira E assim você vai Tem o Spear Tem aqui a Espada Tem também o Rhyme Lash Que é a manopla lendária Que eu apontei para vocês ali Enfim Você vai seguindo Essas Quests aqui Que você vai Tá bem E sempre lembrando Que a partir dos 50 Já começa a ir Para a grande fenda Great Cleave E fazer todas essas Quests Para te adiantar o processo Meio que todo mundo Vai precisar fazer essas Quests Porque a recompensa Que a gente tem Nível 580 É algo que você não vai conseguir A princípio Em outro lugar Vai ser extremamente difícil Então vale a pena Correr atrás dessas Quests Como eu falei São Quests longas Provavelmente você vai precisar De um grupo de 3, 4 pessoas E mesmo assim Demora horas 5, 6 horas Para você concluir Porém vale muito a pena Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Principalmente Se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live Barra joga como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente O segundo lugar É ae H Rouge Obrigado.